Quando você tem uma rescisão de contrato, tudo aquilo que corresponde, salários, férias, isso são rendimentos tributáveis. O que não é rendimento tributável é aquilo que você recebe a título de indenização, inclusive aqueles 40% sobre o fundo de garantia. O fundo de garantia, quando você recebe, que é fora da rescisão, também é um rendimento isento.